Você é meu prazer Já pensou em levar uma vida de crime? Nem hoje, nem nunca Que desperdício de material Chegou a hora de fechar o esqueleto Quer se exercitar? O exercício será matar você A que devo este privilégio? Aquela piada desprezível sobre eu e o Shao Kahn Admita que foi uma boa piada Por que tão séria, soldadinha? Enfrentei muitos idiotas, mas nenhum como você Você deixou o melhor para o final Dizem que você faz imitações Diferente de você, eu não sou um palhaço Aí, custa muito caro se vestir como um palhaço A Exoterra quer um príncipe palhaço Suas tripas serão comida para os meus cães E eu? Sou muito útil Diga oi pro seu novo escolhido Escolhi acabar com você, Coringa Poxa, você não precisa ser grosso Meus mil parabéns à noiva Você sabe sobre eu e o Taqueda? A dor deixou seu noivo bem tagarela Você é a maior estrela daqui? O fodão, o maioral Já deu pra sacar, né? Vamos dizer o mais morto Escolhe rápido Sônia ou sua filhinha Que merda você fez afinal, Coringa? Essa piada é te matar Qual é desse cosplay goticão, cara? Sou uma morte encarnada Você parece um defunto malbaçado Que legal te ver aqui, Scorpio Sub-Zero sabia como encontrar você E como está o seu novo amiguinho? Sua menina Frost me arrepia todinho Ela morreu pra mim já faz tempo Logo ela estará morta pra mim também Em todo lugar que eu vou, tem um ligeirinho Peço desculpas por te entediar Não precisa Você vai morrer em dois palitos Mais um mocinho com chutes e saltos altos Não me arrependerei em tirar a sua vida Talvez isso vá ser divertido Esse chapéu é lindo demais da conta Além de ser uma terrível arma mortífera Quem disse que beleza não mata Sou bem-vindo nessas terras Que nem porco espinho em braia de nudismo Bom, não precisa ser tão irritadinho Amei as plumas Você fala com pássaros? Que pergunta estúpida, seu palhaço É mesmo Conheço um rei que fala com peixes Sabe, você me lembra um morcego Que morcego? É um outro babaca Sem senso de humor Eu bem que poderia ter construído você Você não tem habilidade Nem inteligência Sei não, hein? Sou o terror das engenhocas Quero ser um dos seus canalhas sanguinários É só pra convidado, seu otário Eu estou com um convite bem aqui Então você é a rainha inseto desse universo? Esse ser não tem vontade de governar Cadê sua ambição, lindona? Essas lâminas, esses dentes Pensando nas formas que posso te matar Vou ficar rico vendendo isso em Gotham Sua mamãezinha gosta de forçar a barra Toda a existência obedece aos planos da crônica Não depois de eu dar as cartas por aqui Eita, uma nova fã Eu vim aqui pra te matar Não te beijar Você é uma fã de arrepiar Dá pra me dizer, cadê o tal do Havik? Você pretende ajudar com este caos? Vai ser a zoeira da sua vida Corvo Manitou, é você? Meu nome é Nightwolf Você é tipo um chefe apache? Quem estiver pronto, pode levantar a mão As minhas quebrarão seus ossos Boa sorte, primeiro você tem que me pegar Round 1, fight